Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tu vai pra DP? É não, vou mirar a arma na sua cabeça também. E aí? Não, 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 agora, irmão, então ou tu vai ou eu vou, filho. Vai os dois juntos. Eu não tenho medo de morrer, não, João. Vou todo dia passar um socote, caralho. Eu também. Vai pra DP? Então nós vamos se matar aqui dentro. Então nós vamos se matar aqui dentro, acabou. E aí? Vai tomar. Vai tomar. Vou aplicar. Vai tomar. Não dá de matar de dentro do carro. Então é só. Vamos conversar na DP, então. Vai pra DP, vai. Quer te conversar na DP? Eu vou matar. Desce aí. Eu vou matar. Desce do meu carro. Tu vai morrer. Como é que vocês entraram no meu carro? O seu carro tá dentro, você também. Tá, e agora pode propriedade privada, você está invadindo? A gente tá aqui, filho. Então, irmão, ou a gente se mata ou tu vai pra DP. Tu tá aqui do lado mesmo? Eu vou te matar, maluco. Ou você vai descer do carro, eu vou botar fudendo em você, cara. Desce do meu carro. Se ficar em cima do carro, nós vamos matar vocês. Não passa rádio, não. Porque eu vou passar rádio aqui também. Nós já tá na DP. Vamos conversar aqui desse lado de fora. Agora, fechou. Não, a gente vai entrar lá dentro pra conversar. Vocês vão prender nós? Vocês vão prender nós? Irmão, vai conversar vocês dois e nós dois aqui, acabou. Não vai prender nós? Promete? Não. Palavra de homem. Irmão. É, gente, se tu me prender, eu te mato, moleque. Irmão, eu só quero o quê? Eu só já falei. Tu sai daqui. Tu te transforma. Duas formas. Ou tu me paga um dinheiro fodido, ou tu dá aquela delatação. Eu quero saber uma informação que eu sei que tu tem. Que informação? Que informação? Eu sei que tu tem. Irmão, aonde tá o desmanche desse caralho? Tem muito carro sumindo na cidade. Ah, isso aí nós te leva lá agora, então. Ah, então bora ali na ADP que nós vai começar. Não, então pera aí. Vamos parar na ADP que nós vai começar. Ah, top de linha. Isso foi isso. Amigo, eu te falo quem é o 01, 02, Crebin. Marcola 01 da Penha. Na Lua é a mulher do Marcola. Ixi, só barra. Se é só isso, nós para tranquilo. Ih, se tivesse falado antes, nós já tínhamos em direto, né, Mitty? Ah, rapaz, isso aqui é dois tempos. Então, ligeiro, nós te desenrola. Descemos, descemos, descemos. Opa, deixa eu tirar a arma da mão, né, tranquilo. Nós nem precisamos ser... Ah, aí, ó. Se perdeu. Se perdeu. Se perdeu. Se perdeu. Se perdeu. A gente conversou. Aí não é papo de homem. Ah, não. Aí, aí... Aí, nós achei legal. Eu te lembrei. Nós achei legal. Mas nós ia conversar. Nós trocou a ideia na moral. Eu te entrego fácil quem é o desmanche. Eu te entrego quem é os dois desmanche. Eu te entrego quem é os dois desmanche. Se eu te entrego até quem vende arma, colete. Eu te entrego tudo, meus amigos. E eu não tô nem pra ninguém, não. Nós é o crime. Não é o crime, não, papai. Agora, desalgema nós que nós conversa. Aí é tranquilo. Fechou. Quer conversar aqui dentro? Na salinha? Pode ser, na salinha. Pode ser, na salinha. Vamos lá, vem cá, vem cá. Mãe na cabeça. Brinques, brinques. Tamo sem munição, tamo sem munição, tamo sem munição. Tava vendo esse tio na agulha. Tava vendo esse tio na agulha. É o seguinte... Fala. Ah, mas, bagulha, sem munição. Uma hora a gente vai chegar lá e tu sabe que a polícia chega. Não, a questão é a seguinte, mano. Tava tendo bio aqui no canal ali, nas casas. Certo. Eu fiquei só de quequei ali olhando. Vi esse carro teu preto merda ali. Você tá xingando meu carro de merda, cara. Você não fala com carro de merda, você anda com essa viatura aí do governo. Pior que a KM3 é bonitona, né, John? Pior que a KM3 é bonitona mesmo, cara. É, tem um ponto. A morte passou do limite. Não, voltou. Você anda de viatura e nas horas fora de serviço, você anda de ponto, velho. Chama a N3 de velha, pô. Tá, vai, continua. Continuando, continuando aí. Continuando, continuando a história, continuando. Dá o papo. Cara, nós só passou pra ver, só. E eu vou te falar a real. Nós ia levar o carro pro desmanche, Bota Fé. Você acredita que nós realmente ia fazer isso? Eu já te levo lá. É isso, a gente faz assim. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um carro na favela pra desmanchar. Eu pego o carro da favela pra desmanche e eu levo vocês lá no desmanche e vocês vão até ver o cara desmanchando um carro na favela. Top de linha? E se eu fizer isso tudo pra vocês, o que que eu ganho? Sabe o que que eu quero? Ó, liberdade. Fala. É tu preso lá na prisão, Láudio. Vocês dois vão preso. Esse cara só sabe falar de prender, mano. Pelo amor de Deus, mano. Só que é negócio de prender, negócio de bater, de matar, de prender. Pô, tu é dar speed, meus amigos. Tem que ir pra fogão. Pô, e se eu não quiser parar de gritar, amigão? Você vai vir fazer eu parar de gritar? Filha da puta. Cabeça de pica, bunda funda. Peguei sua mãe ontem aquela piranha. Seu filho de puta com carroceiro. Você acorda a seis horas. Vem em mim, vem em mim. Cadê os coxas aqui da guarnição? Peraí, peraí. Peraí. Bota a mão na cabeça aí, oficial. Bota a mão na cabeça aí, oficial. Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Outra aqui também, bota a mão na cabeça. Boa, boa, boa. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça. Vai, rapaz. Destranca a cela, destranca a cela, destranca a cela. Destranca a cela. Ei, ei, volta, volta. Mão na cabeça, mão na cabeça. Destranca a cela, destranca a cela. Isso, destranca a outra cela. O outro que nós nem rendeu tá vindo rendido, vem. Ó aqui, Ryan. O outro que nós nem rendeu tá vindo rendido, ó. Pronto, acabou. Leva, leva. Ô, 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 cê é louco. O melhor foi o aluno saindo lá da garagem, vira um rendido. Qual é o aluno? Qual é o aluno? Qual é o aluno? Não rendeu os duros sem coisa. Qual é o aluno? Qual é? Acompanha aqui os dois. Acompanha aqui os dois. O aluno saiu lá da garagem, Ryan. Ele saiu lá do segundo andar, vou aqui pra baixo e se rendeu pra... Cê só me dá um trabalho, cara. Cê só me dá um trabalho. Cadê o comando? Vai começar com o comando aí, SON. Bora subir lá pros escritórios. Bora subir lá pros escritórios, lá do comando. Vai, ó, vai. Nós dois. Cê quer ir também, comando? Vai, nós cinco aqui. De jeito nenhum. Ui, então deixa só eu, o Ryan e o outro oficial ali. Imite. Nós quatro. Bota cinco cabeças no porta-mala. Eu vou chegar lá, eu vou levar... Tem que levar dois carros pra desmanchar. Tipo assim, um pra desmanchar e um pra nós ir embora. Tá ligado? No que nós vai desmanchar, não vai ninguém no mala. Ou vai no mala. Nossa, seria boa. Porque eles iam levar pra desmanchar e iam dar voz quando o cara fosse desmanchar o carro. Comando, vem em mim, comando. Dá pra ver a ação acontecendo. Comando, eu tenho muito... Caraca, eu sou muito bom, comando. Curtiu a ideia? Você me diz, então, pra entrar em uma comunidade cheia de criminosos, com dois policiais afardados dentro de um porta-mala, onde eles vão ser alvos fáceis lá dentro. Inclusive, vocês muito provavelmente te correram nessa merda também. É um risco, né? Sim, é um risco. Então, pra isso... Pode dar muito ruim, o senhor vai ser elogiado pelo segurança de estado. Imagina? Claro, claro. Polícia entrou na favela da Penha, descobriu onde é que é o desmanche e acabou com tudo. Toma! Eu preciso fazer uma pergunta, então. Ryan e John, eu não acho tão interessante, caso vocês queiram participar disso. Tô fechado com esse meme não, tropa. Vou fazer uns gerinhas na favela do Marcos só pela resenha. Mano, será que eles vão ficar putos, velho? Se nós fazerem desperdimentos manches... Vai ser resenha. Vai ser resenha. Vai ser da hora, vai não? Mas leva os caras presos e flagrante, nós podemos zoar da cara dos malucos. Mano, eles vão ficar putos. Quando eles saírem da depesa, vão querer vir atrás da gente, com certeza. Vai ser só pela resenha, tropa. Só pela brincadeira. Só pelo meme. Ainda mais com essas duas peças aí. Comando, vem em mim, comando. Pô, eu sou pureza, irmão. Pisa, meu Deus do céu, bicho. Tu tá cheio de inimigo nessa cidade aí, cara. Por isso mesmo, nós vamos acabar com mais um agora. Nós vamos acabar com esse inimigo, entendeu? Em um cenário atípico do seu dia a dia criminoso, né? Certo. Você sobe lá, desmancha o carro e vaza? Sim. De boa? De boa. Eu faço só a posição de ataque. Eu faço a posição de ataque. E aí, ninguém mexe comigo, entendeu? Entendi. Não, claro, claro. Sim, você tem essa informação, pelo que tu afirma, Zé, o Marcola. Sei muito bem onde é que ele trabalha, onde é que ele se situa. Você acha que dá pra, nesta delação premiada, você conseguir favor jurídico pra se livrar desta merda que você fez agora? Eu? Entregando um esquema criminoso pra gente. Então, tipo assim, eu acho que é top. Vou fazer isso aqui com o Marcola. Eu acho que é top, é. Você viu o que eu vou fazer com o Marcola? Olha aqui, Meet. Ó, vou pegar ele lá na favela. Pronto, estamos compactuando com um assassinato. Não, não falei que é assassinato. Falei que, ó, vou chegar nele, ó, fazer assim, ó. Ô, comando, você tem minha palavra que nós vamos botar fodendo nele, comando. Nós vamos botar pra quebrar lá, comando. Mas, peraí, mas a ideia inicial era outra coisa. O que vocês estão indo lá pra... Não, 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 não. A ideia é a mesma. É a mesma. A mesma. São nossas gírias aqui, nosso modo de falar. Exatamente. Ah, entendi, entendi, entendi. Então, vocês vão... Eu sou meio bobo. Sim, percebi. Então, vocês querem entregar o rapaz. E lembrando, hein. Adianta vir aqui, ponta de retaliação, não. Pelo amor, eu nem te conheço. Retaliação de penha. Muita luta e muita fé. Penha, pra mim, é uma favela. Só isso, mais nada. Eu vou fazer o seguinte, então, pra dar tudo certo. Eu vou pegar meu carro daqui, comando. Ó, confia na cal. Leve esse... Deixa eu ir. O Meet ir. Rinha aí. Qual o nome do outro oficial? John. John. Gosto desse nome, John. Vou te chamar JNT. Fechou? A partir de agora, seu nome é JNT. É John. Então, é o seguinte. JNT, Rinha, Meet e eu. Nós vai ir um carro. Certo, comando? E aí, comando, no carro que vai ser desmanchado, você pode botar mais dois oficiais. E aí, pega a visão do que dá pra acontecer. A gente vai estar tudo numa mesma rádio. Entendeu? E aí, quando os caras for desmanchar o carro lá em cima, eles vão dar voz na galera de cima. A gente vai dar voz na galera de baixo. Porque, tipo assim, ó. Quando a gente vai desmanchar o carro, a gente fica embaixo da favela. A gente não vai até o desmanche. Entendeu? Ou você não entendeu? Como é que é, amigo? Mas o negócio é o seguinte. Vocês vão dar voz como? Que eu vou permitir que vocês andem armados juntos? Não. A gente não vai estar armados. A gente vai dar voz. Voz. Só voz, pô. Vamos ganhar eles no grito. E aí, os policiais armados. Parou, parou, parou. Mão na cabeça. Já era. A gente não vai estar uniformizado. Então, eles não vão saber que a gente é policial. É. Ah, vocês não vão estar uniformizado. Ah, vocês não vão estar uniformizado. Não, justamente por quê? Se vocês tiverem uniformizado. Putz, o cara vai reagir e vai matar todo mundo. Lascou. É. Vai dar merda. Então, por isso que a gente não vai uniformizado. Ah, vocês não podem ir de policial. Senão eles vão... Nossa, é mesmo. Porque o ideal é pegar o flagrante pela fé pública dos policiais e pela gravação da boriquê no colete deles. Mas aí você vai ter que enfiar. Meu filho, enfia essa boriquê onde você conseguir, viu? O John e Ryan. O Ryan. Tem que dar o flagrante. Eles enfiam. Pois é. A gente vai dar o flagrante. A gente vai dar o flagrante. Show. Vamos dar o flagrante. Faz o seguinte, então. Vamos trocar de roupa. Dá pra mim trocar de roupa aqui na DP? Não dá, né? Dá? Então vamos lá trocar de roupa. E se nós der o flagrante? Não, mas deixa quieto. Vamos, vamos, vamos trocar de roupa. É isso. Opa! Tava trancada, tava trancada, Mitch. Volta. Agora tá aberta. Agora tá aberta. Ela é remota, ela é remota, ela é remota. O comando já tinha aberto, né, comando? Bora. Então é o seguinte, vocês vão querer entrar na mesma rádio ou não? Esse comando não era gay, velho? Vamos entrar na mesma rádio. Vocês querem entrar na mesma rádio? Aí, ó, esse aqui. Meu Deus. Cara, esse cara aqui é um pão, mano. Olha o jeito desse cara, mano. Tá suado, mano. Bora, bora, bora. Roupa de botão, moleque. Parecendo que sua avó pegou um monte de pano e misturou tudo junto. Tá louco? Bora. Estranho. Bora. Cara, e se eu levar a minha M3 pra desmanchar? Mas aí não, né? Nós vai ficar sem, verdade. É, aí nós mamou. Tá, de boa. Eu vou pegar um... Mano, eu vou pegar um... Tem que ser um carro com quatro portas, Mitch. Os carros com quatro portas que eu tenho é bom. Cara, eu vou pegar o GB200 e vai dois no porta-mala. Fechou? Será, Mitch? Mas tem um carro com quatro portas. A gente foi em dois carros. Melhor, né? Pode ser. Bora, Mitch. Vai naquele. Vocês estão já no rádio 211? Beleza. Rola. Qual que é o carro que a gente vai falar que vai desmanchar? O Brioso. Ó, galera. Sem linguajar de coxa, entendeu? Deixa que eu assumo aqui à frente. Fechou? Fica tranquilo. Vem em mim. Tudo bem? Tudo bem? Quem é que tá falando assim? É nóis? Ou é outro cara que tá no rádio? Não, não. Faz essa voz mendiga aí, não, velho. O cara tá falando que não é um mendigo, velho. É o seguinte, ó. Todo mundo da Turquia já tá mirado em vocês. Pode seguir. Vem. Vocês tão rendidos. Brincadeira. Tá vendo? Podia ser sacana, mano. Mas eu tô pela resenha, entendeu? Vocês têm sorte que eu sou muito gente fina. Que voz é essa, velho? Eu ia te devolver as suas munições. Moleque, será que o Marcola tá aqui na favela? Muni? 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 Ah, o foda é que os caras literalmente pegou minha muni. Eu não sei se eles vão querer devolver. Ô, PDR, você ficar falando mal dos mods aí, mano? Só de tomar banho, velho. Só de tomar banho, velho. Já tô logo falando, velho. Ui, ui, ui. Mas é por isso que nós ia matar. Mas por causa que é meu amigo? Qual é, Marcola? Nós é fechado. Mas não dá nada não pra matar. Ah, é? Nós veio até trazer carro pra vocês desmanchar. O que que você acha? Vai embora com eles, anão. Vai que eu te libero. Vai pra você ir embora com eles. Você vai embora. Deixa a sua moto aí. Deixa a sua moto. 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 Ué! Pode matar. Agora pode matar. Não compactou com nada que esse anão tá fazendo. Não compactou nada que esse anão... Inclusive, ele é do Bop. Inclusive, esse safado é do Bop. Esse pilantra é do Bop. Ele 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 é do Bop. Eu não tô conseguindo. Vai, vai. E esse Brioso aqui vai desmanchar também? Vai desmanchar o Brioso. Só o Brioso. O GB200 é nosso. Caralho, mano. Esse tá bem pequenininho. Quanto paga? Ah, vai mesmo. Quanto paga um Brioso ou Marcola? R$1.750. R$1.750? Aí é brincar. Ele sabe? Caraca! É R$1.750 mesmo? Dá R$700. Eu não tô conseguindo. Sério que um Brioso dá R$700? Vai na frente ali do carro. Gente, vocês contrataram... O Bop tá dividindo favela com vocês agora? Ou é S.O.N.? Não? S.O.N. O Bop? Ah. E quanto que é pro cara tirar depois? Eu não tô indo. Não tem prazer. Ah! Acho que é o dobro. Sei lá. Eu não tô indo. Eu não tô indo. É o dele, entendeu? Que eu não tinha. Eu não entrei pra mim. Não, não dá pra chamar os caras de sede porque os caras tão na favela deles, tá ligado? Mas eles tão em muito continente. Quem é isso? Cadê? Não pega a sua moto lá, mano. Vai embora, mano. Bora não. Entra aí, anão. Que nós vai desmanchar o bagulho e para de atrapalhar aí, anão. Não tô conseguindo. Bora não. Nós vai desmanchar um carro aí. Sai aí. Sai do meio. Olha! Mano, esse cara ele é folgado, velho. Esse cara ele é folgado. Vou matar ele. Vou matar ele. Na moral, que é anão chato do cacete, velho. Bora aí, rapaziada. Desmanchar o carro aí, galerinha. Pode subir aqui, Marcola. Pode subir aqui, galera. Pode desmanchar o carro. Parar aqui mesmo. Qual carro quer pra desmanchar? Calma, amiga. Você tá muito ignorante. O GB200 ali atrás. GB não, parceiro. Leva nós lá pra desmanchar. Eu queria ver como é o processo. Curioso. É. Você não tá nessa casa não, parceiro. Por que você não mostra como é o processo de fabricar drogas? Agora. Ninguém nunca pediu. Vamos lá. Beleza. Eu tenho até uma mesa aqui. Se você quiser, eu produzo na sua frente. Você já viu um padeiro, parceiro, na receita do bolo? Não, depois eu faço. Depois eu faço. É só o Brioso? Só o Brioso. Tu quer desmanchar S ou N? S. S de, com certeza. S e C de, com certeza. É o GB ou o Brioso? É o Brioso, cara. Desce do Brioso aí, parceiro. Calma aí, que meus amigos, eles são novos na cidade. Cuidado com eles aí, viu? Cadê o... Desce aí, galera. Desce aí, desce aí. Espera aí, Elice. Deixa que o coisa desmanche isso aí. Você leva lá? Vem cá, rapaziada. Quem que tá entrando aí? Desce aí. Vem cá, vem cá, vem cá, rapaziada. Vocês vêm pra cá. Vai, vai, vai. Fica esperando aqui. No cantinho, no cantinho, espera aí. Ó, agora, amigos, eles estão indo lá desmanchar o carro, tá? Quem que é esses dois aí? Meus amigos, né? Aqui eles é meio leigo na cidade e eu tô mostrando como é que funciona o processo. Entendeu? Qual o nome dos seus amigos? Oi. Eu sou o Pré-Bair, irmão. Prazer, eu sou o RJ. O que? O que? É o RJ. É isso aí, mano. O RN não mudou a voz, velho. Os caras vão querer matar eles, aí, certeza. Aí, Pedrinho. Ué, chapa, tu ainda tá aqui, cara. Esse bicho não tinha cidadão de março, mano. Na moral, manda esse anão embora. O que é que o anão tá fazendo aqui, mano? O anão cabecinha. Ah, até poderia, velho. Ela é chata demais, velho. O que ele tá fazendo aqui? Ele veio desmanchar aquela moto? O que vocês pegaram o anão, galera? Eu acho, mano. O que vocês pegaram o anão? Não sabe? Ah, não fez nem como, viado. Caraca, menino. Como é que dá voz nos caras? Os caras estão em 30 na favela. Vocês não falam, seus amigos? Fala, pô. Pô, tô só de falar aqui em mim, pô. Hã? Tô meio nervoso, pô. Primeira vez que eu tô na cidade, sou novo. Eu vou na situação aqui, entendeu? Caralho, menino. Essa roupa aí, cê é louco. Passa quanto tempo cê chegou aí, irmão? Esse aqui é o... É do Jamaica, tá ligado? Esse aqui é o Jamaica. Tem Instagram ou o Jamaica? O do GB. Tá me seguir já? Precisa seguir não, pô. Relaxa. Tem nada, nem criei, pô. Nem criaram, nem criaram. Pra quê, pô? Pra que instraga aí, mano? Pra quê? Pra quê? Pra virar digital influencer, não. Ah, nós é anônimo, pô. Nós é anônimo. Galera, vai todo mundo buscar. Os caras da lavagem deu golpe, tá? Os caras da lavagem deu golpe. Ah! Tomaram golpe! Caraca, sacanagem. Brincadeira? Ai, 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 ai! Mata não, tô brincando, brincando, brincar. Brinks, 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 brinks. Perdoa, meus amigos, perdoa, meus amigos. Amor do Marcola. Amor dele. Presta atenção. Amor, vem aqui, fica com os anão aqui. Fica com os anão, fica com os anão. Galera, todo mundo, mano. Todo mundo é embora, galera. Deu ruim, deu ruim. Roubaram, roubaram. Tomaram o golpe, tomaram o golpe, tomaram o golpe. Tomaram o golpe. Nossa, deu ruim. Galera da lavagem deu golpe. Nossa, eu tô com uma fominha. Fala, mulher do Marcola! Chega aí, chega aí, chega aí. Eles vão entregar o dinheiro ali. Se eu falar roxo, vocês sacam em rende, fechou? Essa é a palavra mágica, roxo. Mas espera aonde aqui pra pegar o dinheiro, rapaziada? Puts, gris. Olha o tanto de gente, mano. Que foquinho. Vai, calma. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai ajudar a Atena. O cara acabou de sair com vaga, Atena. Ué, ela falou Atena. Uxi! Ué! Vai lá, Atena. Pô, você tá de brincadeira, hein, Atena. Vai lá, Atena. Toma. Já tomou já um... Tá achadão, só pra ficar ligeiro. E você, Branquinho? Acho que eu tô dormindo. Ui! Tá? Besta, vai nessa. Ele acha que tá dormindo aí. Eu ia já dar um chutão na orelha dele. Caraca, vocês estão de muito contingente, hein, galera? Muita gente, meu Deus. Que diabo de tanta gente é essa? Rapaz, que isso, Mitty? Fora o que saiu já. Tu é doido, menino. Que que é isso, menina? Cê tá doido. Esse cara aqui tá forte, hein. Rapaz. Ô, cadê o dinheiro do nosso carro aí? Não chegou ainda. Pera aí um minutinho. Pera lá um minutinho. Galera, será que compensa da voz? Só sobrou agora dois, mais três, quatro. Cara, nós estamos em quatro. Agora, se os caras sacarem, nós não tem nem como revidar. Mano, é melhor vocês dar munição pra nós, porque vai precisar de ajuda. Se nós ficarmos sem munição, nós vamos morrer. Tá com o dinheiro aí, pai? Oi? Atenderam vocês já? Sim, sim. Estamos esperando chegar o dinheiro do desmanche. Esqueceram, eu acho. É perigoso o cara ter desmanchado nosso carro e ter ido pro QRR de vocês, acredita? Mais suave. Ô, qual que era o carro? Era um brioso. Ah, não acredita nesse não, mano. Ué? Não entendi. Só porque a gente tá fraco. Ô, é a Nalu aqui? A menina foi embora. Ué, vai todo mundo embora? Vai ficar ninguém na favela? Ué, o que que é isso? Perdemos o dinheiro. Acho que tá de brincar o golpe aí. Ô, Nalu. Traz o dinheiro lá pra nós. Traz o dinheiro lá pra nós, pô. Ele tá trazendo. Ah, não, demorou. Achei que tinha roubado nós aqui já. Que roupa de mendigo desgraçado que eu coloquei. Se prepara, se prepara. Se prepara, se prepara. Vem, vem de mim, vem de mim, vem de mim. Tá trazendo dinheiro aí? Roxo é a cor. Mão na cabeça, vagabundagem. Mão na cabeça, se tentar, vai matar. Ou vai morrer. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, todo mundo. Todo mundo? Todo mundo? Tem alguém lá em cima? Tem alguém lá em cima? Tem alguém lá em cima? Algema geral, algema geral. Vocês estão rendidos aí, vagabundagem? Estão rendidos aqui? Algema menina, algema menina, algema menina. Bora, bora, bora. Bora nos carros, vem pros carros. Vem pros carros, entra no carro. Esse carro que tá trancado? Entra no carro, entra no carro, entra no carro. Bora, 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 entra no carro. O carro tá trancado? O carro tá trancado? O carro tá trancado? A gente quer um carro, a gente quer um carro, menina. A gente quer um carro. Vou pegar o carro aqui, espera aí Qual o seu? O seu é quatro portas? O seu é quatro portas? Vamos, vamos, tem que ser rápido Vai, vai Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Mitty, marca P1 Marca P1, marca P1 Sobe, sobe, sobe M1, se chegar alguém Tu fala que nós está com os reféns aqui, fechou? Nem atira e nem deixa o cara aplicar em nós, não Vem, vem, vem Cadê o seu carro, menina? Cadê o seu carro, menina? Cadê o seu carro, menina? A poche? Mas a poche tem quatro lugares não, besta Você está de brincadeira? Eu só tenho um na garagem Eu tenho um na garagem Desalgemela, desalgemela Des tranca a poche Des tranca a poche Des tranca a poche Des tranca a poche Está trancada, vem, vem Já vou botar você no carro Vem, vem, vem Ai, estava aberta Algema Bota nos carros rápidos, rapaziada Bota nos carros rápidos Tá Costa aqui, filho Sai de perto, mano Sai de perto, sai de perto, sai de perto RN, sai de perto Eu não consigo sair agora do carro Pula pro peão aqui, ó Pronto, pronto, pronto Bata esse cara Vem, vem, maluco Vem, maluco Vem, vem, vem Boa, boa Pega, pega os outros dois Pega os outros dois Bata os outros dois Vem um carro aí, vai, vai Bora, bora, bora Bora, bora, bora Só tem um GB200 aqui, vou pegar o GB200 aqui embaixo pra levar Meu Deus, que malas Bora, meu lindo Bora, hein, minhozinho Bora, bora Que boqueta de carro é isso, velho? Vem pra favela aqui RN Não tem como chamar a polícia não pra ajudar nós aqui nesse QRR Aqui a favela tá limpa, a favela tá limpa Já tem as provas corretas, precisa de mais alguma coisa? Nós podemos meter em marcha Ó, o desmanche deles é aqui, ó O desmanche deles é bem aqui, ó Aqui, ó Tem que tirar foto? Bem aqui, bem aqui, bem aqui Aqui, ó Adianta aí pra nós, adianta, adianta, adianta Mano, não era três refém, Mid? Cadê o outro? Tá comigo Ah, tem um no carro Tá, tá, tá O que vocês vão precisar do desmanche? Nós temos que sair daqui rápido Se os caras voltarem vai dar mer Não, já foi Mas tem que ver desmanchando Tem que ver desmanchando Como que a gente vai saber? Olha, os caras já estão voltando Os caras já estão voltando Vamos, vamos Ah, vai tomar no cu Mano, demorou muito, rapaziada Que isso, véi Não dá de ver desmanchando agora não, tropa Tem que ir Olha, ó Dropou já, dropou Já dropou, dropou Vamos ter coisa de refém Vamos ter coisa de refém Ah, aí você quebrou Não tem que negociar, não, mano Não, não, não Não tem que negociar Ah, vocês quebrou, rapaziada Era pra ter ido embora, mano Se já viu o desmanche Não tem o que fazer aqui Agora pedir pra mina desmanchar um carro Vai demorar muito Bota ela pra desmanchar esse carro aí, então Bota ela pra desmanchar esse carro aqui, então Pelo menos a prova vocês vão ter Menina Ó, nós vai te soltar E você vai desmanchar esse carro aqui na nossa frente Fechou? Ouviu? Não é melhor esse cara aqui, não Que eu revisto ele e rancos trem dele Esse aqui é dela, ela não consegue Eu desmancho lá, se quiser só Me desalgemar Vai, MIT Vai, MIT Vai, MIT Nossa, os caras já estão na P1 Fica com a mão na cabeça, viu Você é a mulher do Marcola, né Eu vou te matar Já tô logo te avisando Vai, vai Só desmanchar esse carro aí Desmanchar esse carro aí Pra nós ver, vai Desmanchar esse carro aí Desmanchar esse carro aí Desmanchar esse carro aí Se você sai correndo eu te mato Pronto, vai Desmanchar esse carro aí na nossa frente Ó, vai desmanchar aí Ô Ô, R Tá caindo cover aqui Ó lá, ó lá, ó lá, ó Ó aí, ele vai desmanchar, ó Tá olhando, né, R&N Grava, grava, grava Aí, ó, grava, grava Grava ele roubando, grava Isso Grava, R&N, grava Ô, comando O cara tá enrolando aqui, comando Tá gravando Olha que bonitinho Olha ele tirando pilha Olha que da hora Isso mesmo Desmanchar o carro pra nós Que é nós que manda aqui na favela Comando Você quer mandar um QRRzinho pra nós? Nós tá preso aqui dentro da favela, meu parceiro É, tipo assim Os caras tão em muitos Acontece que como o R&N aqui demorou Pra nós meter marcha Os caras voltou pra favela nesse tempo E agora nós tá aqui preso E precisava de sair daqui Deu ruim Mas a gravação nós conseguiu Agora você salva nós daqui de dentro Pra sair com essa gravação, entendeu? Puta que pariu Pera aí Tá tendo a merda De um açougue Foi o contingente inteiro pra lá Vou ver Mas mesmo Muita disso é que Fizeram Por que que eu não tô me vendo, galera? Tô gravando tudo aqui Que vocês tão fazendo, viu? Pô, é Aqui é que solta ali Pra sair da rádio, eu acho Pode soltar, pode soltar Eu não tenho algema Menina, é pra sair da rádio? Oi? É pra sair da rádio? Soltei Não bagunça, hein? Senão eu vou te matar Sai da rádio Vou te algemar de novo Cinquecento saiu Demorou Caraca Quanto tempo demora pra fazer isso, meus amigos? Erra Deve ser, né? Que vocês ficam aqui o dia todo Nessa bosta Ganhando dinheiro fácil, né? E não fazemos dinheiro Que vocês fazem Vendendo droga lá, ó Não faz, né, minha filha? Deve fazer o triplo Vem cá Quanto ganhou isso aí? Deixa eu ver Tem ganhado cinquenta mil Vou até te avisar pra ver Quanto você ganhou nesse carro Dezessete mil Mano, tô se iludindo, coitado Dezessete mil? Tudo isso? Muito dinheiro, muito dinheiro Deixa eu dar uma olhadinha também Muito dinheiro Pode dar uma olhadinha Grava tudo aí, grava tudo aí Eita, grudou em mim Pera aí Esses caras são safados Esses caras são safados Pronto Tudo certo? Agora é o seguinte Você vai... Ai, cai pra fola É o seguinte Vou te desalgemar Você vai passar no rádio Tá desalgemada Passa no rádio pro seu namorado Que se alguém matar nós Nós te mata Fechou? Passa no rádio Já falei, já Eu já passei, já Vou matar um Vou matar um Pera aí Ó, vou matar Não, não atira não Senão a gente cai Eles vão me matar, véi Nós vamos matar Se eles matarem Só se eles matarem Ele tá chegando Você volta Você volta Você volta Diga para ele Vim conversar comigo Ele tá vindo Deixa eu ver Suave Nós te libera E a gente sai da favela Sem ninguém morrer Fechou? Fechou Ó, pede aqueles caras Para descer Os que subiu Nós é brabo, comando Respeita nós, pô Tá doido Vem em mim Vem em mim Eu te convidei É o seguinte, comando P1 tá liberada Pode vir pra favela Tá fechado com os coxas Eita, vazei Ixi Caralho Meu Deus Vou ter que te matar Agora você vai morrer Agora você vai morrer Agora você vai morrer Você também vai morrer Agora vai todo mundo Que ouviu vai morrer Não, lógico que não Ei, ei, ei Vou matar Vou matar Vou matar ela Não atira Bate ele não Bate ele não Nós vamos matar ela Mith, tá me empurrando Mith Nós vamos matar ela Nós vamos matar ela Não me mata não A gente tem um filho de dois anos Vai tomar um tiro na mão Fala pra eles ir pra lá Grita aí Fala pra eles ir pra lá Vai menina Gente, afasta daqui Ei, se você pular o timato Se você pular o timato Qual as possibilidades que a gente tem O Marco Alô tá aqui pra negociar Tá, fala pra ele dropar do blindado Dropar, dropar e conversar comigo Menina, se você pular o timato no pulo Eu vou pulando não, cara Comando, bota pra quebrar aqui dentro Chama a polícia toda Bota pra quebrar, comando Ei, paizão Fala, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo Seguinte Nós tá com tua mulher Dois funcionários Vamos negociar a nossa saída daqui Fechou? Negociar o quê? Nossa saída daqui Ué, e tu rendeu eles por quê? Ih, tá faltando um refém Cadê outro refém, gente? E tu rendeu eles por quê? Cadê outro refém? Caiu no buraco, caiu no buraco Ué, e agora? Ei, você sai do meio aí Sai do meio aí Sai do meio aí Sai do meio aqui, cara Vai pra lá Vai, vai Puxar esse cara pra cá Puxar esse cara pra cá Esse cara aqui tá apilando Ó, é o seguinte Nós vai negociar Pra nós sair daqui Fechou? Nós entrega tua mulher Ei! Tô com medo de morrer Ó, relaxa, relaxa Tua mulher e teus dois funcionários Se você ficar passando Eu vou matar ela Não, vou passar não, cara É isso Salva a sua mulher Qual que é a fita? Você veio aqui pra desmanchar carro A fita é o seguinte, Marcola Botei pra quebrar aqui dentro da tua favela Fechou? Tô assumindo o carro mesmo Tô assumindo o carro mesmo Entendeu? Ganhei uma moeda Botei pra quebrar Não tô nem aí pra ninguém É o certo pelo certo Fechou? Não fecho com ninguém Não fecho com ninguém Não fecho com o Estado Cala a boca Menina, você vai morrer, menina Vou matar Vou matar Agacha aí Nós não tá fechado com ninguém Nós é nós por nós E é isso, fechou? Esse é o bagulho Se for pra derrubar os inimigos Nós vai derrubar também A parada é que amanhã Esse teu desmanche vai cair E é o seguinte Se tu não liberar nós daqui Nós vai matar tua mulher Fechou? Ó, eu vou falar só uma vez pra você Pega a visão Se você matar ela A primeira coisa é que você morre Você sabe disso Eu sei Mas eu mato Mas eu mato Então pronto Então nós vai trocar uma ideia na moral Vamos trocar uma ideia na moral Sim Show 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 Isso mesmo Todo esquisito Ainda bem que você sabe Mas vamos lá Eu vou trocar uma ideia com você Baixinho Igual você é baixinho Vai, fala Eu já disse Esse blindado Primeira das coisas Você vai botar ele aqui dentro Pra nós poder sair em paz E é o seguinte A polícia vai tá no ar Já mandei sumir o graé Comandante Você tá fechando com a polícia Comandante da operação Eu quero um graé aqui em cima de mim Comandante Pra ficar no meu visual É o seguinte Marcola Tem mais de 50 Coxa na pista Vou botar o graé no alto Agora Meu amigo Se você atirar em mim Na saída da favela A galera vai botar Quente aqui dentro Outra Nós tá com a força nacional Vai vir em ponto 50 E Míssil Então Você já sabe Resumindo 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 Você é um bundão Né Que veio aqui pra desmanchar a carro E agora rende os outros aqui dentro E agora você quer negociar pra sair daqui Você vai ganhar dinheiro, né É dinheiro, né Exatamente Nós já ganhamos Tá tudo gravado, fião Inclusive Nós já mandamos as provas pra polícia Mesmo que você mate a gente aqui agora Mesmo que você mate a gente aqui agora As provas já foram encaminhadas pra polícia Gravei tudo Esse bobão aqui desmanchando Entendeu Vocês falando que é desmanche lá embaixo Desde lá de baixo Tava só na espreita Perguntando vocês desmancha Tudo gravado, colega Amanhã a polícia bota quebrando aqui dentro E vocês vão Mamá Isso mesmo Fechou? Algum problema? Quer quanto, paizão? Pra liberar eles aí É o seguinte Nós queremos esse blindado Você vai botar esse blindado aqui dentro Só que antes disso Eu quero o meu grau no alto Pra só ter certeza De que não vai acontecer nada E a polícia vai fazer a contenção Da P1 e da P2 Até a gente sair Tranquilo? Ah, então Resumindo Você quer que eu deixe Todas as entradas aí livres Pra você ir com a polícia Tomando a contenção Pra você poder sair bem Exatamente É isso que você quer Você acha que vai ser assim? Sim E se vocês quiserem Fica lá na padaria Ei, o que essa menina tá comendo? Eu tô comendo Calma, calma, calma Isso mesmo Mas tem certeza Isso Vai matar ela mesmo Comandante Um graia no alto aqui Comandante Urgente Rapaz, larga de ser curioso Pelo amor de Deus Tá parecendo vizinha Da cidade pequena Comandante Você não sabe pilotar a graia Comandante Eu não vou pegar aquela merda não Cheguei, deu 5 minutos de serviço Aquela bosta Foi pra baixo do chão Explodiu, morreu Comandante Comandante Os caras vão matar nós aqui dentro Comandante Já pegaram tudo posição Comandante Ajuda nós Comandante Comando Teria problema se eu vazasse Que a polícia tá com a gente? Calma aí, calma aí Calma aí, cidadão Calma aí, cara Fica quieta aí um pouco Como é que é? Porque assim Eu sem querer vazia isso E agora? Tá de boa, né? É Que nós tava meio que com a polícia Entendeu? Mas tá de boa, eu acho Não tá não? Não, não tá não Agora mesmo que vocês vão morrer Todo mundo Ui Calma aí, comandante Não, ajuda nós Pô, pelo amor de Deus Comandante Faz o seguinte Eu sou mais você Sobe um graé E bota pra quebrar aqui, comandante Ou você vem negociar com os caras Comandante Tem uma ideia melhor, comandante Se eu subir um graé E botar pra quebrar E aí que você vai morrer Não, eu tenho uma ideia melhor Esse graé é blindado, comandante Ou mais ou menos Blindado por Deus Blindado por Deus Comandante Faz o seguinte, comandante Eu tenho uma ideia Ó, os caras já tão querendo pular aqui dentro Estão querendo pular aqui dentro Diga pra ele, Mit Que o cara já tá querendo pular aqui dentro Fala pro Marcola aí Fala pro Marcola aí O cara pular aqui dentro Sua mulher vai morrer Já tô apontando a arma na cara dela O cara pula aí dentro O cara pula na esquerda aqui Vacilão aqui Passa na rádio aí, seu comédia Cabeça rosa Cabeça rosa Na minha esquerda Na minha esquerda aqui, ó De cabelinho rosa aqui, ó Passa aí na rádio Seu bosta Comandante Faz o seguinte, comandante Traz um greia blindado Pousa dentro do desmanche E nós vai embora Dentro do greia blindado Fechou? Gostou da ideia? Plano maravilhoso Perfeito Só falta dar certo, né? Aham Eu acho que dá show de bola Se você quiser vir fazer isso E aí você pode Você pode até negociar com o Marcola Se você quiser aqui, entendeu? Porque eu não pedi nada Você pode tentar conseguir Alguma coisa dele aqui, entendeu? Opa, menina, tudo bem? Oi Quantos anos você chama? Oi? Quantos anos você chama? Quantos anos você se chama? Você chama Luna Solteira? Não Ei, paizão Tem todo o tempo do mundo não Casada? Não, filho Com quem você é casada? Poxa, eles estão falando com quem? Falando com outra pessoa aqui, cara Você é curioso, mano Vou ter que falar de novo Que você parece vizinha De cidade pequena, velho Dá uma segurada aí Que eu já consegui Com quem você é casada? Qual a pessoa aí? É o seguinte, olha só Entendi Tem uma mulher aqui A tua mulher E um cara Três reféns Três reféns total Ryan tá aqui RN tá aqui O John também O John é qual patente na polícia aí, comandante? Eu quero sair com vida daqui Porque essa mulher convida E tu quer que as funcionárias convida Como é que a gente vai prosseguir isso aqui? Soldado, soldado Posso começar chegando mais perto aqui? Na metade Na metadinha Com as mãos para o alto Aí, parou, 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 parou Volta, volta, volta Olho no olho Olho no olho Volta Negocia com ele e a R Negocia com ele e a R Se eu morrer tu morre Ou tua mulher morre também Todo mundo morre aqui agora, né? Se alguém me matar Tu vai morrer também E todo mundo morre Não, ninguém vai te matar não, cara Relaxa Então é o seguinte Temos três reféns Três? Três reféns, exatamente Tua mulher e mais dois A gente quer sair daqui Tudo bem que é tua mulher E tu já as pessoas de volta, né? É o seguinte, vamos aqui Isso é o que? Isso é polícia? Ele é coxa, ele é coxa Ele é RN da polícia Eu sou polícia Ah, é RN, né? Exatamente Caralho, RN Sabia que você era sujo Mas não tão nesse nível aí, moleque E ali nós tá com o John O John, ele é patente alta da polícia O John ali, ó O John O John Ele é patente alta da polícia Certo? Ele é o que? Ele é o O gerente da Speed? Como é que é que fala? Ele é soldado Ele é o Capitão da Speed Aquele ali, ó O John Vem aqui, John Cheguei, John John, vem cá, John Vem cá, John Calma aí, o John aqui, pô Vai lá, John Negocia lá, pô Tu é policial, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Comandante O John é o major da polícia? É isso mesmo? Comandante? Ih Subi comando Vai lá, vai lá, vai lá, John Pelo funcionário teu E depois, filho Você resolve com o anão aí E a gente A polícia não tem nada a ver com essa porra, não Se quiser resolver com a polícia Tu sabe onde me encontrar Sabe onde encontrar o major? O comando Ah, é o major mesmo? O comando? Não Ele vazou Que é você, major Vou levar o major aí Pra você, Marcola Vou te entregar o major Vou te entregar Marcola, vou te entregar o major Vou te entregar o major Ó, pra você ter uma moeda de troca Pode pegar o major da polícia Pode pegar o major Pode levar Pode levar o major Pode levar o major Vou entregar o major pra você Pode levar ele, pode levar ele Pra vocês ter uma moeda de troca Pode levar o major Comando, derrui Pegaram o major E agora? Como é que não é pra você ver, pai? Lá que tem polícia meu Ah O major não é major Pegaram o major Ó, vou te propôr um bagulho Tá conseguindo propor Aí só pra amar Pro meus olhos, não foi? Os dois anãos Os dois anãos e a gente também A gente tem que tirar o major Que nada mais nada menos Geral com a vida, entendeu? Não mata ninguém Olha só Deixa eu falar uma coisinha Peraí, peraí, peraí Você tá achando que você tá falando Com comédia, né? Ai, caramba, eu tô chorando Sabe quantas pessoas Quantas cabeças tem aqui? Tu pode ser bandido Tu pode ser o caralho Mas eu tô ligado Todo bandido aí, ó Tu não quer perder tua mulher Ai, cara Comandante, agora Pegaram o major, comandante Olha só A gente sai daqui Todo mundo sai Tu quiser resolver com eles na rua, filho Na pista, descer pra pista Quebrar eles Com eles ali, ó Pode resolver com os anãos mesmo Ali, ó Os dois ali, ó Tu resolve com... Caralho, eu tô vendo Que tá um jogando pro outro aí, hein Tu sabe de onde eles são? Tu sabe de onde eles são? Tu sabe de onde eles são, Jalo, sabe? Nós não é de nenhum lugar Nós não é de nenhum lugar Tu sabe de onde eles são? Fala mesmo Turquia Eu sei, eu sei Ei, peraí Então pega o soldado aqui também Pega o soldado Não, 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 não Você levou o meu Eu levei o seu Eu levei o meu Você levou o meu Aqui, ó Fala mesmo É Turquia Vocês resolvem a Turquia Na pista com eles mesmo É isso Isso mesmo, isso mesmo É a Turquia aqui mesmo Bota pra quebrar Bota pra quebrar Eles levaram o soldado pra lá E eu botei pra cá também Pagaram de caguetas? Irmão, pagaram as caguetas Foram o X9 Tô passando a visão pra tu aqui mesmo Eu quero ir embora Eles vão embora E se você quiser resolver com eles na pista É por vocês mesmo É outra princesinha É outra Vocês entenderam? Vem cá, vem cá, vem cá Se você quiser resolver com eles Comando Que que nós procede aqui, comando? Comando Entendeu? Se você quiser pegar o Major Então vamos lá Como é que não? Mitch, mira a arma lá na cabeça da menina Que agora o Bajor não tá mais lado Tá, você quer o contato? Quer salvar a vida do John? Então só Tá, o comando quer falar com você O comando quer falar com você Ah, tá Comando, ele quer diretamente seu número aqui Posso estar passando? Meu número? O tio, diretamente seu número, comando Passa uma rádio, passa uma rádio aqui Uma rádio é melhor, né, comando? Isso, negocia pro rádio Negocia pro rádio Tava escutando, tava escutando você aí, Mar? E eu passar água, não Você quer tomar água? Pode tomar água, minha querida Não seja por isso Chega aqui, deixa eu tirar a sua rádio Rádio 365 Rádio 365, 365 do senhor Ó, sem palhaçadinha, menina Alô, comando Melhor, melhor número mesmo Passa pra mim, favor, comando Porra, aí é foda Comando, foi mal Pegaram o Major aqui na nossa ausência aqui, velho Levaram ele sem querer, mano Deu um vacilo aqui, ele pulou aqui E os caras pegou ele Rapaziada A gente tá pela resenha, mano Vocês tem que, pô Pensar mais no Geras, tá ligado? Só pela resenha, mano Tá pra brincadeira Não tá pra... Entendeu? Pela seriedade Quer trocar? Quer trocar a vida da... Quer trocar é, ô RN Achei interessante? Ah, mas não achei interessante ainda não Muito raso, muito raso Muito raso, muito raso essa negociação Alô, quem falar? Show de bola, show de bola Pô, se você fosse solteira Dava pra nós ter um lance Tu não acha, não? Pode me ajudar sim, coronel Você não acha, não? Pô, talvez, talvez Eu solteiro Tu solteiro Já namorou, ah não, tu? Pô, nunca, cara Nunca Tu acha que seria interessante? Como? Foi diferente, né? Eu também acho Ó, tem gente aqui atrás Ó, na moita Tá de boa, tá de boa Pode ficar de boa Não tá ciente Eu acho melhor você ir lá pro outro lado Com a menina lá Pode ir Porque é o seguinte Ó, esses anãos até Até me entregou um policial de vocês Foi no momento que eu achei Que eu falei, porra Eu acho que ele não tá ciente disso aqui Porque o anão Tá com os polícias Aí ele do nada Lá não me entrega um policial Um vira contra o outro Tá uma verdadeira varza isso aqui Então assim Dá pra ver que não é nada profissional Esses caras aqui Não tô entendendo Essa operação aqui na minha favela O que que tá acontecendo Ahn Não sei É por isso que eu tô querendo falar com o senhor Ahn Ai, caramba Ah, velho É por isso que eu não gosto De fazer RP de resenha, velho Eu faço um RP de resenha Pra brincar Pra rir, tá ligado? Ah, o coração tá controlado Tá tudo sucesso Só que a rapaziada Leva pro coração, tá ligado? A gente tenta fazer uma parada diferente Só pra resenhar Os caras querem levar o bagulho pro coração E ficar reclamando no chat, velho Mais suave, rapaziada É isso, de boa Suave Próxima vez eu vou fazer um RP Serião Fechou? Não vou nem mais brincar Porque A gente tá fazendo um bagulho É pra resenhar, mano Ninguém tá fazendo aqui Pra Ganhar 50 milhões Não Matar 50 penha Não A gente tá fazendo pra brincar, mano Não fosse pra fazer um RP na resenha Nem aqui na favela eu tinha vindo Tentando fazer o bagulho do pré-geral Da próxima vez eu fico parado na favela e boa Fechou? Amanhã isso vai ser o RP E eu quero ver ninguém reclamar Ficar vendendo drogão na favela o dia todo Isso mesmo Respeita nós, vagabundo Pilata Sem vergonha Sem educar o som Então o senhor não tá nociente, não, né? Bom, ó O senhor vai entender Mas o bagulho vai cair pra cima de vocês E aí, depois que a gente sair daqui Talvez pode ter uma cobrança da penha Isso é geras, rapaziada Vocês não tão entendendo? Isso é geras, mano Isso é conteúdo Isso vai gerar pra todo mundo Vocês são mente pequena, cara Tá ligado? Aí a gente resolve tudo Fica tudo 10 e aí? Vai todo mundo pra sua casa Eu vou parar a live Vou jogar outro jogo Ou no máximo Jogar outro jogo, não Vou parar a live Porque vai ficar sem conteúdo Ganho com alguém Não é mais da hora Se os caras, por exemplo Depois for invadir a gente For tentar matar Tentar me cobrar no RP Mano, é geras, velho Tira essa mentalidade pequena, rapaziada Pô, pelo amor de Deus, mano Pensa mais alto, família Segura a bronca? Peraí, mais uma pergunta pro senhor Mais uma pergunta pro senhor O senhor tá pagando Dinheiro pra esses anão? Ah, então esse Rian Damovic aqui Ele tá fazendo operação ilegal É nóis, Juninho Tinho Eu acho Tamo junto Tudo errado Porque não é possível É porque os caras só querem ganhar Tá ligado? Tipo, a gente Tá ligado? Ninguém aceita Pô, perdeu Não perdeu a ação Não perdeu nada Eu só entreguei um cara Pela resenha Tipo, o chat começa a reclamar Como se tivesse perdido a ação Entendeu? A ação nem deu errado Se a ação der errado Vocês podem reclamar, beleza? Nem deu errado a ação, mano É só fazendo bagulho Pelo geras aqui Pela resenha Talvez até vai gerar Mais alguma parada mais tarde Um quebra Não sei Alguma parada, velho Mas a galera é muito infantil, mano Não pensa alto, tá ligado? Tem uma grande chance De a gente sair daqui vivo Mas a situação que agora Ficou drástica É pra vocês irem na rua Vocês vão se resolver aí Com eles mesmo Nós se resolve, meus amigos É isso mesmo Nós vamos botar pra quebrar Vai botar pra quebrar Se vocês quiserem cair pra pista Nós vamos botar pra quebrar Em vocês também Já era, meu amigo Todo mundo Fechou, desce pra pista Que nós vamos botar Botar quente em vocês, URN Essa é a função Não fecha com coxa aqui, não Fechou um tiro no PX Só pra você ficar esperto, ó Toma Eu vi carro vermelho na pista Tu tá fudido também Se eu ver esse GB200 aqui, ó Tu tá ferrado Se eu ver essa placa Eu não ando de GB não, Besta Eu ando de M3 blindada X6 Se eu ver, ó Só carro potente Tá fudido, filho Quero ver isso Poxezinha, vermelha Isso mesmo Essa que eu ando Essa que eu ando De cabeça abaixada Ninguém me pega E hoje eu vou tá de drive-by Quer ver quantos eu vou matar? Mais ou menos 20 Só pra você ficar ligeiro, fechou? Tá fudido, filho Eu vou te buscar depois também, caralho Outra coisa Pra quem tá pulando aqui do lado aqui, ó Se continuar pulando Eu vou descer e vou te quebrar, viu? Vou pular o muro E vou te arrebentar na bala Vem cá Vem cá, quadro Iago mandou cinco Peração Com fusilação Manda salvo Marcola, vou matar a sua mulher, Marcola Vou matar a sua mulher, Marcola Matei Vou matar Você volta Vou matar Vou matar Volta, volta Deixa a gente passar uma rádio aqui rápido Passar um rádio por quê? Porque tão falando Que tão subindo a favela e invadiu aqui, velho Como assim? Quem tá subindo? Falando que a galera de vocês aí tá rodando o morro Tá invadindo? Tá invadindo? Vou passar a rádio, vou passar a rádio Aqui, papo reto Negociou? A situação agora é a seguinte Ó, pra gente sair daqui Pede esse blindado Certo? Era bom ter um grano alto Suave Suave, suave, suave Relaxa, relaxa, relaxa Tatego Ninguém vai morrer não Quem tá com sede aí, com fome Ó, se ficar os treinos Fica lá do outro lado lá Porque se tu ficar Rn, se matarem eu Pode matar todo mundo que tá aqui dentro Fechou? Aqui ó, pra ele girar Fica esperto, menino Fica esperto Você, quer no pé ou na mão? Hein, marmanjo? Deixa a gente passar uma rádio aí, sério Deixa a gente passar uma rádio, por favor Por que vocês querem passar uma rádio? Porque os caras estão falando que vai matar, velho Quem vai matar? Deixa eu passar uma rádio, 5 segundos Quem vai matar quem? Se ele falar alguma coisa errada Tá, mas quem vai matar quem? Como é que vocês, algemado Tão sabendo da informação? E o Marcola E o Marcola Que tá aqui Desalgemado Mas o Marcola tá em negociação, pô Tá, quem vai invadir a favela? Me diga Falaram que a Turquia estava rodeando o morro Turquia não vai invadir o morro Fica tranquilo, meus amigos Tá lazer Turquia veio desmanchar um carro No máximo, isso Não vai invadir nada Nem ninguém Só pede pro seu namoradinho ali agilizar a negociação Que eu quero sair daqui, valeu? É, pra ver ele encerrar a palestra de prefeito Isso mesmo Já tem 10 minutos que ele tá conversando Grita, grita Amor Marcola Filho do MN mandou 5 reais Isso mesmo Aí, ó Quer mais um pix, amigo Eu quero, amigo Mais um pixinho Aí, Graia chegou Agora eu tô tranquilo Boa Gostei E qual garantia que eu vou ter Que a mulher tá te cobrando, maluco Comandante Pode pousar o Graia aqui Que nós vai dar QTA Tá tudo tranquilo já Limpei a área pro senhor Quem falou isso? Não, ela falou do senão Ela falou do marido dela Ah, tá Senão eu ia te dar um cheiro Ai, meu Deus Comandante Pode pousar aqui, comandante Tá, então Então vamos Então, então vamos Então tá combinado Então, amanhã que hora? Que hora que vai ter esse negócio aí? Que isso? Os caras tão combinando peguinha? Envolve eu É isso mesmo, então Vamos ver se tem a palavra de homem Que negócio que eu tô falando É isso Ó, eu vou deixar esse... Filho do ML Mandou 25 reais Que isso? É o filho do ML Ai, apeludo Eu tô aqui também É isso? Ah, é? Tem um... Tem um... Fica quieto aí dentro Major, major Primeiramente, major Tamo junto, então Valeu, é isso Vou esperar, hein É a gente pro comandante Entrar na rádio Tamo liberado? Tamo liberado Tamo liberado Calmou, calmou Deixa eu botar na minha rádio aqui Comandante Beleza Pode pousar o grego aqui, meu querido Tá tudo correto aqui Nos parâmetros da negociação Fechou? Você que tá pilotando, comandante Top de linha, comandante Gostou? Viu aí como eu sou capaz De fazer a missão aí? Ô, comandante Tem que tá pilotando o Graer Esqueça de mim não, hein Major, o senhor tá tranquilo aí? Tá com fome? De boa O Major tá aqui ainda, tá? De boa, de boa Demorou Deixa aí pra não tirar o Major aí, vai Tira o Major aí Romando Esse Graerzão aqui Vai pousar aqui no estacionamento Como é que é? Olá, bem boa Olá, bem boa Filho do ML Mandou 10 reais É o seguinte Duvido você entregar o R&M Tá liberado Vai ficar aqui, hein? É isso mesmo Já conversei com quem manda já Pode ir embora Tá, calma aí Não, não, não É o seguinte Pera, pera, pera Eu quero o seguinte Calma Não, pera É o seguinte Pra ter garantia Não, calma O L vai pousar Mas o L não é blindado A gente vai levar um Não, não confio em vocês A gente vai levar aquele, mano As meninas nós libera Não, não, não Nós não confiamos em vocês Nós não confiamos em vocês Então olha só Olha só É o seguinte Rapaziada O helicóptero vai pousar aqui na garagem Pega a visão da Cal Vitinho mandou 5 reais Resinha boa é as Não gostou, sai O helicóptero eles vão deixar o seu bem aqui Tá, eu já conversei com o comando E já ficou acordado uma parada de sujeito homem Não é pra ninguém abrir fogo contra o Gair Fechou? Aí, porra Dei a cão na rádio Pode ir embora, porra Tenha medo não Vai, se a cão não vai lá Comandante Vai lá Pausa o greco, comandantão Ele disse que pode descer o greco aqui Pode descer o greco, comandante Puf, saí Pronto Menor Se nós morrer Eu volto aqui e mato vocês Já tô logo avisando Ah, vai, 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 vai Caramba Vai, fala E aí, comandante Pausa aí, comandante Nós vamos morrer aqui, pô Vai, vai, vai Eu tinha que ter um mudo de ideia Vai, 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 vai Só pra morrer, vamos morrer rindo É, volta Você volta E bota a mão na cabeça Você volta um pouco Volta, volta, volta Mano, cadê o comandante? Acho que mataram o comandante, véi Comandante O RN Mataram o comandante aí, véi Ajuda nós Ué Cai dois dias pra Dois dias pra pousar, pô Oxi Eita, vai explodir Ai Fala do comando Olá Uhul Abre aí, comando Abre aí, comando Já vou fechar a porta e me abaixar aqui dentro Pera aí Boa, boa Aqui é blindado, hein Não tenta atirar Nós vai embora Ai, me tiraram Ei, ei Tão fazendo gracinha aí Tão fazendo gracinha aí Vai, vai, vai Sem palhaçada Bora, bora Meu Deus, quem puxou corda Meu Deus Vai, vai atirar, vai atirar, vai atirar Para, tira o carro Oxi Tá burro Ô, piloto Você é burro, piloto? Ué, piloto Piloto, você é burro, piloto Que praga, mano Alguém puxou corda Vocês podem descer pela corda O que tem a ver com corda, mano? Nós não queremos descer pela corda, não Ei, ei, ei Silêncio aí, rapaz Silêncio nada não, rapaz Eu sou o organizador dessa operação aqui Oxi E aí, major Major, gostou da adrenalina que eu promovi pra você, major? Gostou da adrenalina? O melhor vai pra... O melhor vai tudo pro major Não, vai atirar, vai atirar Pera aí Vai atirar aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, cara Atirei, atirei, atirei Central, pode dar QTA da favela Já atirei, já atirei Não, agora volta que nós vamos invadir Volta, 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 volta Dá um rasante, dá um rasante, dá um rasante Não, pode dar um rasante Dá um rasante, dá um rasante voltando Rasante voltando Rasante voltando, rasante voltando QTA, GT Rasante voltando Rasante voltando, rasante voltando Pô, tá de brincadeira Tu tá atirando aqui Já vai pra Deus, já Já leva pra fazer pinto Não, não É que é... Pela nossa... Segurança, entendeu? Tá de boa Pronto Deu bom Morreram Tudo certo Resenhamos, brincando Todo mundo saiu feliz Já era, tropa Pô, isso é, mano Isso é RP, velho É resenha, é brincar É jogar pra se divertir, mano Aí vem neguinho Pô, de 12 anos enchei meu saco Que joga Minecraft ainda, pô Tá de brincadeira? Ô, como é que desce por essa corda aí? Passar a visão Comando, positivos Os oficiais foram extraídos E os dois anãos também Anãos? Anãos não Anões Anões Eu falei anões Seu burro, analfabeto Cê tá visga aí, cara Jagunço Como é que eu desce pela corda? Pode tacar do grego Ô, coronel Os dois Como é que eu desce pela corda? Não, se desce Tacar do grego Eu vou... Eu acho que alguém desceu Deixa ele ir em cima Eu acho que alguém caiu Nossa, alguém caiu da corda Como é que desce na corda? Não, caiu não Caiu não, caiu não Eu não, Alan Como é que desce na corda? Pai, pai Descer na corda Como é que é? Vai DP, vai DP Vai DP, vai DP X Fui Uhul Aê Desce um pouco Morri Dereta Não dá pra se segurar na corda, velho O bagulho já cai direto Valeu, filho do ML Próximo Geras é quebrar a tropa do Marcola na pista Fope é real Ficou cheio do nada Agora medigo Bora, bora, bora SLV9 DP Eu vou levar esse anão no hospital Depois a gente leva a indivídua Depois leva o princesinho aí Ó O princesinho? Você joga meu irmão de dentro do helicóptero E ainda não quer Eu vou ajudar vocês junto agora, mano Ele jogou no ar e falou Como é que desce de corda? Ele desceu sozinho Quer ser o controle de tech aqui, né? Eu mato um testudo aqui dentro Ah, você tá de tech? Eu sou P1, mano Você que sabe Eu mato o P1 Passa e dei P de paraquedas Mano, pra que esse P1 desse grau Eu não sei se ele é muito bom, não Nem tamanho tu tem, cara? Nossa, eu não sou o meu tamanho, não, hein? Pousa lá no meio do recrutamento Pousa aí, em cima desses caras aí Pousa em cima dele Pousa em cima dele Pousa em cima deles aí Vai, vai, vai Pousa mesmo Passa a hélice na bunda do GTM Vai É o mineiro, hein? Vai Meu, não Nossa, me tira A gente foi preso Não, não foi preso não Pega as tech Preso eu não vou levar, calma aí Nooo Não, a questão acabou Não tá mais em perigo? Ah não, cara Ô, eu custei a juntadinha Tem mais um anão aqui, cara Tem mais um anão, ele tá tomado Vai querer conversar ainda pro ladrão Ó, vamos embora Caiu Iago mandou cinco reais Manda salve, mata o coronel Mamei Agora eu vou ser preso Tem mais um anão aqui Agora eu vou levar Quem não usa E agora eu vou levar P из Não usa Ah, que eu vou ficar sem minha bloca Que sim, besta Logo eu entreguei o Major Agora vocês acham que ele vai deixar eu sair sem minha bloca O Mitch mamou, perdeu a dele Vai foi ligeiro, entendeu? Não que eu tenha abusado De um comando de ADM, né? Já que eu já fiz o full do feio Já vou dar um NC aqui e aparecer lá na praça, não é não? Humilde? Será que eles vão ficar bravos comigo? Não, não vai, né? Porque nós fizemos um RP de resenha agora, né? Acho que dá pra... Dá pra aliviar, não dá, rapaziada? Pô, nós fizemos um RP full resenha, né? Full brincadeirinha, né? Não tem ainda por que ficar em bravo comigo, né? Vou até ligar aqui pra RN Só pra deixar claro que Foi resenha Cadê você? Mitch, estou escondidinho Eles estão bravos comigo, Mitch? Não, não Ah, então Tá tudo resenha Te liberaram Você passou por mim agora, menor Acabei de derrubar o Mitch Fogo de bicicleta Estou vendo, eu te vi cair, eu te vi cair Estou na moita de trás O cara me atropelou Aí, eu vou embora Sim, tá, eu vou embora, eu vou embora Tá, estou indo Vambora! Ô, me carrega Me carrega Mas não dá Me passa o algemo aí Ou me algemo e me carrega Tá, peraí, então Eu te algemo Ah, não tem por que apelar, né, tropa? Nós fizemos um RPzinho Nossa Vou no guidão Vou no guidão Acho que ele viu Viu não, viu não Tá de boa Pô, ele pegou minha Tech Nine, velho Que cara vagabundo, velho Por isso que eu fiz isso Você acha que eu ia perder a minha? Pesta Comprei ontem, pô Vou usar esse quebra contra o Contra a galera do Marcola Você acha mesmo que A chapa não vai esquentar É hoje o meu dia Eu tô sentindo Espeta por o pneu É que eu vou de drive-by, viu Hoje eu não tô nem vendo Vou apelar total, meu Vai mesmo? Não que ontem eu não tenha apelado Mas ontem Entendeu? Ontem foi uns Te botei aqui no guidão, tá? É tanto, tá top Ixi, só quer dizer que eu te botei no guidão Ixi, não, aí não Lá é ele, hein, Mish Lá é ele várias vezes Lá é ele